Residencial Diamante em Oswaldo Cruz. Últimos lotes à venda. Ótima oportunidade de investimento. Obras em fase avançada. Já iniciado o asfaltamento. Local privilegiado. Financiamento facilitado direto com a incorporadora. Entre em contato. Agende uma visita no local com a nova imobiliária e garanta o seu terreno. Uma nova frente fria se organizou sobre a região sul do Brasil e nesta sexta-feira já começa a avançar em direção à região sudeste. A sexta-feira é complicada porque as áreas de nuvens pesadas vão se espalhar sobre São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais. Então já tem risco de chuva de forte intensidade até com risco de granizo em São Paulo, em áreas do Rio, do centro-sul de Minas Gerais, inclusive na região do Triângulo Mineiro. E nas capitais pode chover forte. São Paulo, Rio. Durante o sábado, essa frente fria vai continuar avançando sobre a região sudeste. E aí vai começar a impactar lá o Espírito Santo. No sábado, na verdade, ainda pode chover em praticamente toda a região sudeste. E com maior risco de chuva forte em cima de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Mas ainda podemos ter algumas pancadas fortes na parte norte do estado de São Paulo. No sábado, nós já vamos ter uma diminuição da chuva aí nas áreas ao centro-oeste e sul do estado de São Paulo. No domingo, ainda tem bastante chuva para cima de Minas, do Rio e do Espírito Santo. Em São Paulo, a gente já vai começar a sentir a presença de um ar mais seco de origem polar. Então, por isso que a madrugada do domingo vai amanhecer com um pouquinho de frio. Então, vamos ficar atentos aí para essa sexta-feira e o fim de semana, porque tem chuva pesada que pode acontecer aí em várias áreas da região sudeste do Brasil. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto